Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Zico, São Vintage ou Vintage, como você preferir, você escolhe. Quero agradecer pessoal, estamos chegando aos mil inscritos e isso é maravilhoso, né cara? Saber que tem tanta gente que compartilha do bom gosto por boa música e principalmente por esses maravilhosos aparelhos que a gente ama tanto, né? Micro Systems, Mini Systems, enfim, tudo que é relacionado ao som, aparelhos de som antigos principalmente, porque na minha concepção são os melhores aparelhos em termos de sonoridade. Aqui, vou mostrar um pouquinho, tem um tape deck da CC, que é bem ruimzinho, mas é o único que eu tenho atualmente, então tá do lado aqui, vou mostrar rapidinho. Mas hoje, quero fazer um testezinho rápido aqui, esse aparelho de som aqui é um Panasonic, tá? É o SA, foco é um problema aqui, mas SA AK28, tá? Ele é um aparelho aí pra 5 CDs, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui de como é que ele funciona, né? Ele tem um mecanismo aqui que até hoje não aprendi direito, né? Eu nunca mexi muito também, mas... E não tá funcionando corretamente, já abri som, fiz uma limpeza e tal, mas... Tem que tirar um tempo pra desmontar ele e botar essas engrenagens no ponto e tal, ó. Ele passou pro CD5, mas nem abriu a gaveta, né? Tá cheio de problemas aqui. Mas, o amplificador tá funcionando, né? Hoje eu vou fazer um teste aqui, coloquei na equalização... Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Equalização disco, né? Que ela dá uma acentuação aqui nos graves e nos agudos também, e os médios ficam no flat ali, né? Que é no centro. Então, vamos escutar um pouquinho, ele tem as caixas originais aqui, ó. Tá. Não tá do ladinho aqui, como eu gosto de fazer nos vídeos, né? Como, por exemplo, tá montado aqui o Sony, como tá montado o Philips. Porque eu uso eles como monitores aqui, né? Pra fazer minhas gravações no estúdio, sou músico. Então, é... Aqui estão as caixas originais, só pra vocês repararem no modelo delas, né? Estão... Bem conservadas, né? E vamos fazer um teste de dedução hoje, né? Vamos tocar um rock'n'roll aqui. Uma música do Deep Purple, né? É certo que o YouTube vai dar direitos autorais aí, mas não tô preocupado em ganhar dinheiro com esse vídeo. Vou fechar rapidinho a cortina aqui da janela e vamos, então, dar uma escutada aí, pra sentir a qualidade do som desse aparelho. Só um pouquinho aí, galera, que cometi um equívoco aqui, tem que botar no auxiliar, né? Obviamente. Tô tocando direto do YouTube. з etc. Com... E aí E aí Então pessoal Essa amostra aí deu para ver que ele tem médios graves bem fortes Os agudos são limpos, cristalinos Um grave bem pesado também Então Eu ainda pretendo desmontar isso aqui Mas Tem que ter um tempo maior Colocar os três aparelhos aqui Tocando junto Deixa eu acender a luz aqui Que é o Sony O Philips Que tem uma história legal aqui no canal sobre ele Procure nos vídeos aí Esse ano também Que é um amigo meu Grande Marcos Lopes Muito obrigado pelo presente Aos poucos vou restaurando essa criança aqui Tá galera? Obrigado por acompanhar o canal aí Por tudo que vocês têm feito Compartilhando os vídeos Dando like Se inscrevendo Obrigado aí Por estarmos chegando Aos mil inscritos Se você Tá vendo Os nossos vídeos aqui Pela primeira vez Deixa o seu like E se inscreve Porque aqui É um canal Para amantes De som antigo Aqui tem mais um Certo galera? Valeu Grande abraço Obrigado por tudo aí Valeu